E aí pessoal, tô aqui com o Marcel Cialis aqui, a gente tá aqui na HUnit e bom, não preciso falar né, dia 1º de outubro, não esqueçam, estaremos lá no Estância, eu com o meu washboard, com as minhas expulsas. Eu aqui no meu velho banco. No nosso querido banco, porque a praça é nossa. Então galera, a gente tá aqui, eu vim aqui hoje trazer umas gaitaveia que eu tinha lá em casa e o Marcel falou, vou te mostrar como é que é o processo aqui, o meu é um processo muito bacana, processo muito interessante, muito artesanal, muito roots de se fazer, de troca de palheta, de afinação, muito legal. Eu vou mostrar um pouquinho pra você do trabalho, porque o Marcel, fala aí Marcel, não é só soprar gaita e aspirar gaita, né, fala aí, não é... Os caras acham que a gente fica lá no palco lá e fala, a vida é boa, o cara pega até um milhão de gaita lá, mas ó, tem um milhão de gaita aqui também ó, pra arrumar meu amigo. Tem galera só pra forte também, viu que nem eu. Quer mostrar aqui como é que é ó? Pera aí, deixa eu... Vamos virar, vou virar aqui a can aqui pra vocês verem aqui como é que é. Virar, ó. Ó, aqui é uma, é um pedaço da parte de dentro da gaita, né, a gaita desmontada. E essa pequena palheta aqui, esse negocinho pigmental, tá vendo? O latão é o que faz a nota soar. Então a gente coloca aqui e aí tem que prender com um rebite minúsculo aqui, a gente martela aqui. E depois lima, tudo, tudo. E depois lima, tudo, tudo. Música 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 Por exemplo, essa daqui Música 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 É isso aí galera, garta afinada, agora ele botou o corpo do gordinho agora. É isso aí. É isso aí galera, agora o processo de montagem. É isso aí galera, agora depois da gaita montada. Tá funcionando? Na mão desse cara aqui qualquer gaita funciona né? Já funciona não. A gente mira ela para devolver para o dono. O dono não lascar o pau de novo. Essa é uma igual barba aqui. Só o porta barba que está grande. Tem uma manutenção, tudo tem uma manutenção. Tem gente que fala assim, ah, mas eu vou gastar para afinar minha gaita. Vai, vai, você não gasta para colocar combustível no seu carro, colocar óleo, colocar pneu. Aí o cara fala assim, ah, mas eu gastei tanto com essa gaita, vale a pena? Uma coisa que você fala, vale a pena para o combustível no carro? Vale a pena para o óleo? Vale a pena para trocar o pneu? Não, não, não tem atenção. A manutenção, você não pode agregar o valor da manutenção no valor do material. O material tem um preço fixo. Quanto custa uma galeta? 100 reais. Quanto custa a manutenção dela? Bem, tem que quebrar. Você quebrar uma coisa vai custar 10 reais, você quebrar outra vai custar 20. E você falar, vale a pena? Vale, a galeta continua valendo 100 reais. Você vai ter manutenção que é meio que mudando. Você vai ter manutenção que é meio que mudando. Você vai ter manutenção que é meio que mudando.